Alô pessoal, beleza? Aqui quem fala é o doutor. Bem-vindo a mais um vídeo pessoal. E hoje eu trago para vocês um box de mais dois jogos que acabou de chegar aqui no canal, pessoal. Beleza? Um jogo aqui é do Mercado Livre e o outro do meu game usado. Ambos são jogos do Playstation 4 e a gente vai conferir junto agora na abertura dos pacotes. Vamos lá, pessoal? A hora mais legal que tem. Beleza, então pessoal, vamos primeiro aqui no do Mercado Livre. Vamos aqui no do Mercado Livre. E o jogo, pessoal, vamos lá, é o Domen. Joguinho da hora aí do Playstation 4. Comprei esse jogo, galera, porque estava numa promoção muito boa aqui no Mercado Livre. Esse é um jogo aí que eu já vi ele aqui na internet por 208 reais, 198, 160. E eu me deparei com esse jogo aqui fazendo uma pesquisa aqui no sábado. E eu encontrei ele num preço muito bom, pessoal. E aí eu resolvi pegar. Eu vi apenas um vídeo sobre ele. Uma análise rápida. E eu me interessei, achei que compensava investir nesse Domen, pessoal. Beleza? Vamos mostrar para vocês aqui onde eu comprei. Deixa eu dar uma pausa aqui e trocar a câmera. E esse jogo aqui, pessoal, eu comprei aqui no Mercado Livre. A 49,29, pessoal. Com 14 de frete, só que eu tinha um desconto lá no Mercado Livre. Saiu por 11 o frete. Então ele saiu por 60 reais, pessoal. O Domen, né? Mídia física do Playstation 4. Esse jogo foi comprado no sábado. E como sábado e domingo não é dia útil, ele chegou na segunda. Então ele chegou extremamente rápido, pessoal. Nem esperava esse jogo chegar hoje, que é o dia que eu estou fazendo esse vídeo na segunda-feira. Ele acabou de chegar aqui. Eu já vim aqui para fazer o vídeo, porque ele já tinha chegado mais um. Aí eu falei, vou fazer o vídeo dos dois. Então está aqui. Esse jogo aqui foi comprado aqui na Games com Atacado. que é um... Eu vou salvar... Eu vou... É... Salvar esse vendedor aqui. Para mim ficar monitorando ele para possíveis promoções futuramente para a gente estar adquirindo. Porque eu achei muito barato esse jogo, pessoal. Tô vendo. 49,90. 49,29. Muito barato, né? Vamos voltar para nós ver o outro agora. Vamos lá então. Vou deixar ele aqui do lado. E vamos aqui agora para o do meu game usado. Que é um site também que eu gosto de comprar, pessoal. Não vou nem mudar a câmera. Já vou mostrar direto para vocês aqui. Né? Vamos lá. E o jogo, pessoal, é o... Plague Tailor Innocence. E esse jogo aqui é um jogo que eu estava procurando há algum tempo já, pessoal. Estava tentando achar ele num preço muito bom. Porque ele é um jogo que ele já bela aos 400 reais. Né? Está meio ruim aí a... A imagem. Deixa eu baixar aqui para vocês, hein? Por causa das luzes. Olha lá. League of Tailor. E esse aqui, pessoal, é um jogo... Deixa eu já mostrar direto a câmera aqui. Deixa eu já pegar aqui. E eu já vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esse jogo aqui foi comprado... Aqui no meu game usado. Como vocês podem ver. Ele já está disponível porque eu acabei adquirindo ele. Ele é um jogo usado, pessoal. Lá tem novos e usado. Esse aqui eu consegui usado. Mas só que os jogos deles são praticamente zero, pessoal. Tudo perfeito os jogos deles. Né? E esse jogo aqui eu paguei 259. Com mais, eu acho que 18, 17 de frete. Né? Aí eu tinha também um cupomzinho de desconto ali. Porque eu compro bastante. Né? Com 10%. Eles me deram 10%. Então ele saiu praticamente, pessoal, a 260 reais. Né? E é um jogo que parece bem interessante. Ele é um jogo que parece ser bem interessante, pessoal. Então por isso que eu peguei ele. Porque eu estou focando em bastante jogos assim de suspense, né, pessoal. Estou gostando bastante. Eu não jogava muitos jogos desse estilo. Né? E eu estou gostando, pessoal, desses jogos assim mais de suspense, terror. Né? Então eu estou focando bastante nesse tipo de games agora. O Aplague Tailor's Innocence, pessoal. Ele está aqui, ó. Joguinho top. Perfeito. Nunca tive problemas com meu game usado. Sempre compro lá. E também eu compro na Game Hut. Que eu gosto muito do site deles, né, pessoal. Direto eu converso com eles direto pelo Instagram. Né? Quando chega alguma novidade, eles sempre me avisam também. Se eu tenho algum interesse. Que eles sabem que eu compro bastante lá. E esse aqui também, pessoal. É o... Eu comprei lá no Mercado Livre. Que é o Domen, né, pessoal. Está aqui. Então são mais dois joguinhos aí pra gente fazer aquelas gameplays nervosas. E as lives, né, pessoal. Se o jogo for um jogo interessante. Um jogo que presta atenção. A gente traz ele em live, né. E em vídeo também. Espero que eu tenha feito uma boa compra. Com certeza eu analiso bastante, pessoal. Antes de fazer uma compra. Né? Eu olho os vídeos. Eu olho o trailer do jogo. Análise. Alguma coisa assim. Pra que me chame a atenção. Para que eu compre os jogos, né, pessoal. Por isso que eu gosto de mídia física. Mídia física é um investimento. Você compra. Fica na coleção. Se um dia você quiser vender. Ele está ali. Né? É... É tipo um investimento. Então. São esses dois joguinhos que acabou de chegar. O Dolmen. E o Aplay Taylor. Esses aqui são os jogos que chegou nessa segunda-feira. E logo vai ter vídeos aí no canal deles, pessoal. Temos as primeiras intenções dos games. Lembrando a vocês que todos os jogos aqui no canal do Doutor. São jogados com vocês pela primeira vez. Os vídeos são feitos de forma bruta. Sem... Sem edições, pessoal. Sempre jogado pela primeira vez. E... Inclusive as lives também, pessoal. Pessoal que segue as lives. Sabe que... Eu acabo de instalar. Eu já entro em live ali pra gente conferir junto. E esse é o intuito de um canal, pessoal. Passar... Pra vocês... Sempre... O que há de melhor nos games aí. Sempre jogado com vocês... Pela primeira vez. Beleza? Um grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do... Das aquisições de hoje. Logo a gente vai trazer aí no canal. Vídeos e lives. Jogado junto com vocês. Falou? Grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.